O que restou deste sonho? Mundo cristão de justiça e verdade Um pesadelo medonho Apala as estruturas da humanidade O que restou deste sonho? Mundo cristão de justiça e verdade Um pesadelo medonho Apala as estruturas da humanidade Sete povos dizimados Sete pecados Sete vezes perdoados Quantos povos dizimados Quantos pecados Quantas vezes perdoados O que restou deste sonho? Mundo cristão de justiça e verdade Um pesadelo medonho Apala as estruturas da humanidade Os homens em suas terras O mundo e seus senhores Tratados de paz e guerras Tratados de paz e guerras Onde está este Deus? O Deus dos impérios é a gobiça 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 O Deus dos impérios é a cobiça, o Deus dos impérios é a missão Erguem a cruz, rezam a missa, mas falam pela boca do canhão O que restou deste sonho? A CIDADE NO BRASIL